Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. No mês passado, eu fiz um vídeo com oito ideias de DIY para vocês customizarem o material escolar. E esse vídeo me deixou muito feliz, tive muito like, fiquei bem feliz mesmo com o resultado e com o retorno de vocês. Uma das customizações era a ideia do lápis com o pompom em cima. E algumas meninas me escreveram dizendo que tiveram dificuldade em fazer esse pompom. E outras dúvidas também quanto aos materiais. Então hoje eu resolvi retomar esse assunto, vou dar outras ideias de customização de material com pompom. E vou ensinar vocês a fazer o pompom hoje de uma forma um pouco diferente, que eu vou mostrar agora. Para fazer esses pompons, nós vamos precisar de lã, tesoura e um garfo. Eu vou começar cortando um pedaço de lã e enroscando no dente do meio do garfo. Então assim. E eu não vou usar essa lã por enquanto, eu vou puxar para trás e ela vai ficar aqui. Agora, eu vou pegar o novelo e vou enrolar essa lã aqui nos dentes. Então eu vou fazer 50 voltas. 9,50. E eu vou cortar. Agora é o seguinte, lembra aquele fio que nós deixamos enroscado aqui? Nós vamos passar por baixo e passar novamente no meio do dente do garfo. E vou fazer a primeira laçada, o primeiro nó. Apertando aqui, eu vou tirar essa lã do garfo. E agora sim, é o que eu acho que as meninas tiveram mais dificuldade. Essa parte é importantíssima. Vocês têm que apertar muito, muito mesmo. Deixar o mais apertado possível. Aperta, aperta, aperta o máximo. Aí, se precisar de ajuda de alguém para segurar aqui o nó, enquanto vocês fazem o outro. Vou fazer o outro nozinho. Estou segurando lá com o meu dedo e vou apertar muito. Aqui, se não ficar bem apertado, o que é que vai acontecer? Vai soltar o pompom, ele pode desmanchar. E também vai acontecer o que vocês me falaram, que fica aparecendo esse meio aqui. Então, se ficar bem apertado, esse meio não vai aparecer. Então, agora eu tenho uma coisa assim, ó, meio redonda. E vocês podem ver que a lã tá fazendo a curva. Então, eu vou ter que cortar toda essa volta aqui. Então, eu coloco a tesoura lá e vou cortando. Aquele fio do meio que eu amarrei, eu não corto, eu não tiro. Ele vai ficar sempre aqui. Eu vou cortar só onde a lã fez aquela curva. Então, eu já cortei todo o lugar onde a lã fazia aquela curva. O meio tá bem amarrado. E agora, eu vou começar a cortar pra ele ficar redondo. Então, eu começo daqui. Eu aperto e vou cortando no formato de círculo, tirando essas pontas que tão mais pra fora. Olha bem! Se já tiver bem redondo, vocês vão mudar de lado, ó. Vão apertar de novo e vão, mais uma vez, deixar o formato de círculo. Quanto mais fofinha for a lã que vocês usarem, mais fofinho ele vai ficar. Se vocês usarem, por exemplo, barbante. Vocês me perguntaram se dá pra fazer com barbante. Dá pra fazer com barbante. Mas aí, olha só, ele não fica tão fofinho. Já é um pouco mais difícil. Olha, podem ver que aqui eu já tenho um pompom. Agora, você vai olhar alguma ponta que ficou pra fora e vai cortar. Quanto mais você for acertando, arrumando, mais perfeitinho ele vai ficar. Mas não é mágica, é paciência. Então, quanto mais você for cortando, for arrumando, olha bem se tá circular, se tem alguma parte que tá precisando diminuir. E assim vocês vão até terminar. Uma dica também pra ele ficar fofinho é vocês passarem ao dedo assim, olha. Como se vocês espalhassem essa lã. Porque aí, essa lã é feita de vários pelinhos. Ela vai abrir e vai deixar o pompom mais fofinho. Olha que até sai um pouquinho de pelinho. E aí, dá uma última arrumadinha. E aí, eu vou parar por aqui, mas eu posso ficar mais muito tempo acertando e arrumando, até que ele fique bem redondinho. Vocês podem diminuir também, se quiserem menorzinho, corta um pouquinho mais. E é isso. Agora, como eu prometi novas ideias, eu vou ensinar vocês a transformarem esse pompom num emoji. Então, olha só. Dá pra fazer lápis, dá pra colocar na régua, dá pra fazer como vocês quiserem. E vocês podem usar o lápis de acordo com o sentimento do dia. Para transformar o pompom em emojis, vocês vão precisar de pompons amarelos e impressão. Eu vou recortar os olhinhos e a boca e vou colar aqui no pompom com cola quente. Então, eu vou colar o pompom na ponta do lápis, como eu já mostrei em outro vídeo. E agora, eu vou colar os olhinhos, a boca, aqui no pompom. E eles ficaram muito fofos. Uma outra ideia que eu vou mostrar pra vocês, não vou ensinar, porque aí depende de cada um. É fazer o pompom no formato de coração. Então, vocês vão fazer aquele pompom maior, enrolado na mão, como eu ensinei no vídeo anterior. E vocês vão ter que ir esculpindo, moldando. E aí sim, precisa de bastante paciência, bastante tempo e é um grau de dificuldade maior. Outra ideia ainda, que eu vou mostrar pra vocês agora, é transformar o pompom no marcador de livro. Ou com o clips, ou com o elástico. O marcador de livro ou caderno, vocês podem fazer de duas formas. Ou com o clips, ou com o elástico. Com o clips, é bem simples. É só colocar um pouquinho de cola quente aqui atrás. E prender no clips. A outra forma de fazer um marcador de livro ou de caderno, é usando um elástico, desse aqui, chatinho. Aí você vai colocar aqui no caderno. Vai colar aqui, com pingos de cola quente. E vai passar mais um pingo de cola quente, pra prender o pompom. E depois de fazer tantos pompons, vai sobrar um monte de restinho de lã. E agora eu vou dar uma ideia de como reaproveitar essa lã. E pra reaproveitar os restos de lã que sobraram, eu vou criar um quadrinho. Esse quadrinho, eu já comecei com um pedaço de papelão paraná, mas pode ser qualquer papelão. Forrado com contact branco. Essas listras, eu fiz com fita isolante. E colei por cima, mais um pedaço de contact branco. Agora eu vou passar cola em todo o coração. Eu deixei uma camada um pouco espessa. E aí você vai jogando os restos de lã. Não tem problema que fique pra fora, porque depois a gente vai limpar. Agora deixar secar e depois tirar o excesso. E depois de terminado, ele vai ficar assim, bem peludinho. Essa é uma ideia, mas vocês podem criar outros desenhos ou outras colagens com esse material. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que quem teve dificuldade de fazer o pompom daquela outra forma, consiga. E volte pra me contar aqui nos comentários. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto